Mais um vídeo do que não dizer, vou começar logo esse vídeo aqui, porque eu tenho um monte de nós pra fazer Tamos igual certas pessoas aqui, que vem pra casa do namorado, fica aqui uma semana e não faz nada E eu tenho um monte de nós ali pra lavar, roupas pra lavar, coisas de mãe pra fazer com a gente dona de casa E eu estou aqui pra hoje entrevistar a minha Nora pra saber se ela está preparada ou não para o meu filho, para o meu dentuço, o menino Obviamente estou, estou super apropriada pra ele Primeiramente queria saber o que aconteceu com o seu olho, que parece que passou muito, destuou parece, né? Passou muito, não é o tom da sua pele, né? O que você passou no corretivo aqui corrigiu demais Mas assim, olha, é salsa daqui, eu perguntei antes pra vocês, se você falou que estava tudo certo Salsinha, né? Começou bem, já engana a saga, olha só Tudo errado O objetivo aqui é pra saber se ela está preparada pra namorar o meu filho, que ela namora o Willow, que é um menino bem dentuço Dos meus filhos, é o mais feio, mais profissional Nossa, é, não precisa falar, tu sabe disso Ele está aqui assistindo, então eu vou poupar os elogios para depois Beleza Tudo bem, Andressa? Quer se apresentar? Todo mundo já conhece, é dona desse canal aqui, né? Tudo bem, namorada do Willow? Eu volto pro namorada do Esqueceu Você confunde, você costuma confundir? Confunde, né? São iguais Ó, eu vou fazer algumas perguntas aqui pra ela, gente, pra saber Se você eu aprovo, no final eu vou decidir se ela pode namorar ele ou não, tudo bem? Tá bom Tem que namorar então com ele e com você Claro, claro, deixa eu ver como é que está a unha Eu vejo se a pessoa lava a louça pela unha Se a unha estiver limpa, está lavando muita louça Se a unha estiver com um pouco de sujeira, unha feia, filha, meu Deus do céu Não tem uma permuta de uma manicure, não, no Instagram? Tá trago, tá trago Um arroba não tem? Meu pano de prata, eu não posso ir, isso aqui eu sinto uma falta do pano de prata Começar pela pergunta aqui, a primeira pergunta é Presta atenção, viu? Você chega na minha casa e tem a minha louça suja E o meu filho deitado pelado em cima da cama Qual que você vai primeiro? Mas eu vou ser sincero É, e a louça ali está suja E aí o Willow está lá, daí ele está... Eu vou ser eu, eu vou ser eu mesmo, eu não vou mentir Tem que ser eu pra ser verdadeiramente eu Não quer que você seja falsa Falsa, tem um filho pelado de ir na cama Meu Deus O filhinho, o filhinho O filhinho, né? A louça suja pra ajudar Depois Depois Depois, estou sendo sincero O que foi que você está rindo? Ó, presta atenção Você quer engravidar do meu filho Aliás, desculpa, é uma pergunta Menina, eu tenho que ver de longe assim Que eu não enxergo direito Tu pretende engravidar do meu filho Pra deixar o neto pra eu ficar cuidando Enquanto tu sai com a farra com ele? Claro, tem que curtir a vida, né? Não, mas curte a vida antes de ter o filho, não é não? Não Primeiro que eu já estou pensando em engravidar Pra dar um golpe na barriga Como? Que é uma ótima coisa pra se falar na frente do namorado e da sogra É maravilhoso mesmo Ele está fazendo com o bicunismo errado A gente costuma fazer com quem não tem dinheiro E aí, com quem é milionário mesmo assim Pois é, aí tem que curtir a vida Eu vou ter o filho mesmo assim A senhora cuida porque tem que curtir a vida E tu sabe que ele vai ficar um pouco parecido comigo quando ele ficar mais velho? Tu me namoraria? Quê? Próxima pergunta, eu preciso responder A senhora está com calor, mãe? A senhora está com calor também Está quente demais aqui, M.S.A. Mulher do céu Abre essa porta aqui, pelo amor de Deus Soltou aqui o meu negócio E as roupas de uma espiriguetes Que meu filho arruma uma espiriguetes pra namorar, gente Ai meu Deus Abre aquela porta ali mesmo Tá, eu vou perguntar aqui Vou comentar quem está aqui em frente Quero saber quantos namorados tu já teve na tua vida Quantos o quê? Bastante, um é bastante O que se fosse por causa de ela, você sabia? É verdade Qual que é a sua posição sexual favorita aqui? Demonstre pra gente Essa daqui O quê? Você não precisa não, estou brincando, estou brincando Agora pergunta, Andressa Que, ó, sinceramente O que que foi? Ai meu Deus É um menino ver vocês dois se dando bem Não me dei bem ainda, estou conhecendo ainda Azul Já trascou na vassoura tu? Não Nem sei como vai Sai, 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 sai Eita, não acredito Já vi o sogra, acredito Abusado tu, né? Tu já ficou com o meu filho Na minha cama, seja sincera Aquela cama lá de Porto Velho, lá daquele quarto Umas dez vezes já Uma Prefere lambaçaia, Zezo, dos teclados ou funk? Funk Tem quebrar até o chão É, né? Canta a música agora do Zezo, vai Não quero nem vir Canta a música do Reginaldo Rossi agora, vai Reginaldo, o que? Tu não sabe o que é o Reginaldo Rossi? Não, o que é de comer, de passar no cabelo Não sabe o que é o Reginaldo Rossi? Sai daqui, sai daqui, sai Tô passando mal, tô passando mal Lembro com muita saudade da dele Não Seja o Armado Batista Não sei o que é o Armado Batista Se fosse um fã com a putaria tu tava sabendo Eu gosto de uma maçada Canta uma música dele, então Tô namorando uma prostituta Ela é linda Ela é pura Olha que bacana Agora se eu souber de algo de errado Que o Willow fez De algum menino que ele trouxe aqui pra casa escondido Vamos supor que eu sei de alguma coisa Quanto é que tu me paga Quantas tapaué tu me dá pra eu te contar a verdade Tanto que a senhora quiser eu dou Mas já, você sabe alguma coisa? Posso saber ou não? Quantas você quiser? Mãe, eu falei que eu queria primeiro Tapaué de original, né? Original Quantas você quiser? É trazendo do Paraguai Não, você escolhe Todas Vamos conversar depois? Aquelas calcinhas que eu falei que era minha? Que tu é acostumado a achar calcinha no quarto dele? É, direto Eu acho umas calcinhas Willow? E morreu Direto eu acho umas calcinhas no quarto do Willow Perguntei quem que é da mamãe Aqueles fio dental Fio dental? Eu não tenho mais bunda pra ficar aguentando fio dental Enfrando na minha bunda não, minha filha Aqui as bundas já vai caindo Já vai escorrendo É o que eu imaginava Calçola que eu uso Fio dental É o que eu imaginava Eu vou te contar uma piada de sogra agora Se tu rir, tu vai expulsar da minha cara É, não pode rir Não pode rir? É Ué, mas não é piada de sogra É piada foi feita pra rir Mas de sogra Ah, entendi Pensei que era piada de sogra Tipo, a sogra é que vai contar a piada Não que a piada é de sogra Ah, é uma pérola Essa menina é uma pérola É uma joia Ela é merdinha, já percebi Percebeu? Lerdinha E tem algum problema? Vai casar com ela, não vai fazer a prova do Enem e tá ótimo A mulher chegou pro marido e falou assim Meu bem Cadê aquele livro Que eu tava lendo Como viver mais Onde é que tá? O marido falou assim Joguei fora, meu bem Joguei fora Ela falou assim, pô, por que você jogou fora? Ele falou Porque tua mãe vai vir aqui em casa E eu não quero que ela fique lendo essas besteiras Não quer que a sogra fique lendo Ela não entendeu, não Fala de novo Não Pra dar mal pra meu filho Tem que ser uma pessoa Já vi que não é Mas tentar pelo menos ser inteligente Saber conversar, saber argumentar as coisas Já vi que não é Desprovido um pouco de inteligência Mas Agora você vai fazer aqui a redação do Enem Aqui, oral Você vai falar sobre a democratização Mas a senhora mesmo falou que ele vai casar comigo Não é pra fazer prova, não Tá, mas agora Argumentar Sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil Democraciação sobre o acesso do cinema do Brasil? É isso aí mesmo Eu acho O preço da pipoca tinha que baixar Tá caro O preço da pipoca tá caro Sim Tinha que ter aquelas cadeiras que deita Tinha que ter toda a pipoca A sala bip Pra todo mundo tinha que ser essa cadeira que deitava E sim, acesso às cadeirãs e tudo mais Pra todo mundo Ih, deixa eu ver o que é mais Eu Tá bom, chega gente Sinceramente é um papo muito gostoso de se ouvir Gosto de cerveja? Adoro Qual? Só o Scalbeats Aquelas outras lá Scalbeats não é cerveja, não é minha flor Scalbeats é ice Ui Não, eu tô não bebo não É bom que sobra mais pra mim Tu já pegou alguma tapoé Emprestada de alguém Já cortou carne na tampa da tapoé Às vezes quando tá temperando o bife Sim Na tapoé assim Sim E tem que cortar Aí já corto Ai Sai 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 Só aparece com essa menina aqui dentro de casa de novo Pra tu ver Não, mãe Desculpa Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo Clique em gostei aí E da próxima vez eu vou entrevistar o namorado do meu outro filho Que é mais bonitinho, que é o Ados Deixa o gostei Compartilha o vídeo Menino, tô sonhando igual um cavalo, velho Tá desaprovado, viu, Andrés? Tchau, gente Até o vídeo da semana que vem Vou lavar mais Não vai carinho, não vai carinho no final Carinho de quê? Assim Ah, deixa eu ir lá Tá, vem mais Vem ver que não